Olá, eu sou Cláudia Nóbrega e te faço um convite reflexivo para este momento, a respeito da ordem e da disciplina. A ordem, para você, o que significa? Você tem uma vida ordenada? Suas ações são harmônicas? Ou você sai por aí atabalhoadamente, esbarrando em tudo e deixando partes suas por onde você anda? Como é a ordem na sua vida? Ordem e disciplina caminham juntas, como dois ou duas grandes amigas de braços dados. Para você manter a ordem no que você faz, primeiro você precisa olhar aonde a desordem existe. A desordem, ela é mantida como a sua energia. A ordem é quando você flui junto com a energia universal. É quando você se disponibiliza a seguir o fluxo da vida. Então observe-se como está a sua vida, como estão os seus movimentos, como estão as suas atitudes, onde elas te levam, como elas te levam. E o que você precisa empreender com você mesmo para obter melhores resultados. Isso é disciplina. Disciplina e ordem caminham juntas. Para você manter a ordem e o ordenamento em sua vida, você vai precisar ter movimentos de disciplina integrados ao que você está fazendo. Porque a disciplina são os passos que você precisa empreender em direção ao seu objetivo, de forma rítmica, como uma dança. Quando você olha uma pessoa ou um par de pessoas dançando, você vê um nível de ordenamento, de disciplina no ritmo, no compasso, na estrutura da música. E o seu corpo se move a partir disso, de forma orgânica. E mesmo quando você vai tomar uma aula de dança, você aprende que existem passos que vão traduzir o ritmo e o compasso da música. E você se encaixa belamente nessa melodia e flui, flui livremente. Então, se questione, onde e como estou fora do ritmo, estou fora do meu compasso pessoal. Onde e como eu me movo em desarmonia e perco a graça da fluidez e da leveza. Então, a disciplina são os passos que você empreende para atingir o seu objetivo, na sustentação do seu foco. E a ordem é um fluxo universal. A disciplina é o que você orienta o ego para que ele cumpra aquilo que é necessário. A ordem é um fluxo divino que se move, ou melhor, que nos move e nos convida a estarmos em harmonia e integrados com tudo o que é. Ordem, organização e disciplina são partes de uma vida harmoniosa, próspera e bela. São partes de uma vida fluida, ou melhor, são aspectos da vida que precisam, que precisam se mover em leveza. Então, traga o questionamento e observe-se. Onde existe desordem, desorganização, existe indisciplina, existe dor e existe sofrimento. Questione-se, observe-se e faça as mudanças necessárias para que você se lance da forma mais agradável e bela possível. Para que você possa se fundir com tudo o que existe e viver a experiência da totalidade. Em harmonia e graça com tudo o que você é. Tudo isso que eu estou trazendo e muito mais, você é. Você não vai vir a ser. Você já é. Precisa lembrar. Precisa recordar. Precisa tornar consciente o próximo passo. Precisa deixar que jorre, que brote, como o rio da vida, abundante e belamente, através de você. Ordem e disciplina são necessárias para tudo que desejarmos empreender. Para todo o progresso, toda a beleza. A ordem e a disciplina traz a beleza, a harmonia. E você se sente, se percebe e se move integrado com a totalidade. Abra-se, mova-se, delicie-se com você mesmo. Ancore-se em novos níveis da sua realidade interna. Diga sim a você de tantas e tantas formas. Diga sim a você. Diga sim a beleza e a fluidez de tudo o que é. Lembre-se. Você não vai vir a ser. Você já é um ser de luz e amor. Você é um ser criado à imagem e semelhança divina. Busque a perfeição interna, fora das exigências. Porque dentro da exigência não existe perfeição. Existe um domínio da mente e do ego. Da nossa consciência distorcida. Na fluidez, na ordem e na disciplina. Você faz o que é preciso fazer em direção a você mesmo. E você manifesta o divino que você é com toda graça e beleza. Abra-se as bênçãos da divindade que você é. Fluindo com o fluxo da ordem universal. Disciplinadamente se conduzindo ao seu próprio centro de luz e amor. Disciplinadamente dando os passos em direção à manifestação do seu coração sagrado. Abra-se, abra-se, mova-se, flua, delicice-se com esta beleza e exuberância. Com a plenitude que você é. Eu te envio o meu amor. Eu te envolvo em bênçãos de luz. O seu coração é o sagrado que manifesta tudo. Bênçãos em amor e leveza. O seu coração é o intuito de mim. O seu coração é o seu coração. Bênçãos em amor. Bênçãos em amor. Bênçãos em amor. Obrigado.